Eu não quero saber, eu quero saber, eu quero saber o site da escola, eu quero saber, eu quero saber o site de sete anos, eu quero saber, como e as cartaz das regras, que é que o site, claro, eu quero saber como o ambiente. E aí, um outro lugar que eu quero saber, mas eu acho que isso é o site da escola, mas eu acho que já somos, eu acho que é que eu sou contas, eu estou tentando, eu tenho que me dar, eu não tenho que ir a igreja,isini que dar, Muito obrigada. Bem, gente, pela sequência, há uma pesquisa que eu tenho. Eu tenho que fazer toda vez um tema associado para dizer aqui. Mas a gente começou muito antes de mais uma meia inventando essas linguagens. Hoje, o Rui meia Luísa. Ele discutiu o tema literatura depois da verdade. A verdade, é uma sua própria pesa. Todo mundo está usando essa linguística. Depois da gente que está criaturas, nãoため Yingbao foi na타. Tem uma palavra que nós estamos criaturas. É um tráfego que a gente vai começar conversando. Ou seja, vamos. Quem estiver, o tema será a criatura e a outra história. A fried história de um mundo se deraba em meio do campeão, e são dois dias que eu esqueço, sabe, que eu faço ajuda e para a gente entender que 18, 9, 23, ah, eu sou o que você vai seguir, quer dizer, eu sei a melhor lançamento de um livro pra essa história da terceira zaga, mas também a gente tem um lançamento, também um livro que a gente tem uma lisa, mas também foi esse livro, e eu passo a palavra aqui pro Guita, e falar para aproximadamente, aproximadamente iguais, lá depois que eu sei, vai escrever. mas ainda se acertou a primeira vez que você mostra o teu pai, como que é que se consegue ser humilhante, A verdade como que é que isso é um todo isso, eu tenho que ser, eu tenho que ser um todo mundo, eu tenho que ser que você já vai me dar uma grande olhada, eu tenho que ser um todo mundo que não é muito bom, então para mim, é um todo mundo olhado, você está abertando o cartão da barça e o meu meu pai não vaiو... A nossa vida é muito grande, com amor e muito grande, mas não é só em que a gente, cinza, de qualquer sorte, de ser um destino, Maria, seja muito grande, com você, mas também é só o assunto, porque você não pode ter sido a necessário, e então você não pode ter sido a necessária, mas há um astro. É só o assunto, porque você não pode ter sido a necessária, mas você é que é a melhor pressão, ou não, a gente precisa dar uma coisa diferente. Eu não queria que eu não queria que eu tenha que fazer, mas meu pai queria que você não tenha que ter essa massa que ele fez a sua fundação, que eu não senti. E foi aquela que eu não queria parar com a gente existia, que eu não sou a gente. A gente tem que ter essa sua arte, que não tinha que ter essa massa que eu não tinha, que eu não tinha que ter uma mente que eu não ia tomar. E aí, a gente deu um sorriso, mas teve um sorriso de dois sorrisos para sempre, na função de jornalismo, que estava vendo várias relações em São Paulo, várias populações, e nunca pensei em abandonar para falar com outra coisa. O que aconteceu aqui em Serra, quando eu estou conversando, eu estou conversando com as ideias que não cabiam mais, nem pensam, não cabiam melhor, 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 não são. Não são essas ideias para plantar a história de uma pausa nova, e pareceu que o livro seria o rei, que foi adaptado, cabeças, históricas, era muito grande, eu imaginava a situação de ideias, da maneira como eu gostaria de plantar, eu pensei, eu pensei, eu nunca pensei em fazer musica, eu pensei em fazer, desde o meu, eu pensei em fazer musica, das pessoas que fizeram aquela música. Então, eu sou de verdade, é muito esforço, não é? E eu tive a sorte de estar contato com a minha história, contato com as letras, hoje eu tomo isso, eu vou ensuar, eu entendo, eu tenho que fazer, eu estou voltando, eu compro a ideia também, então, isso aí, o que eu fiz? Mas, no meio do meio da própria produção, um cheiro de saudade, estamos falando, eu acho que, na verdade, um ano que é o 8,99, dos anos 70, no meio do caminho, nós estamos a ter essa primeira cena de uma cidade de saudade, e por aí, de verdade, isso é o quanto a gente não ser europeus. Também é sempre, mas ainda é sempre o que tem uma relação que a gente vai fazer a ordem dos saios. Mas agora que saiu, deu muito certo. Inclusive, internacionalmente, a gente que está sendo apresentada, mas eu não estou orando, mas não sei o que eu mais, eu acho que é o mais certo. A gente vai dar de fazer o outro. Quando eu vi, eu não tinha mais como sair desse formato do meu ar. Embora eu não tivesse feito nada, na verdade, no meu plano, eu já vi que foi um projeto que eu toquei a imprensa pelo risco, não foi, foi uma negra passagem, foi, porque, com a maior naturalidade, tem feito todo esse período. Eu nunca deixei de colaborar na imprensa. O que aconteceu foi que, com a música da mídia, eu já vi, eu passei a não ter tempo aqui, tanto que eu entendo, não é intenção, não é, eu tô me sentendo aqui na verdade, eu vou te fazer 25 anos, eu tô me sentendo aqui. Eu não estou de novo nao, eu não posso fazer parte daquele regração. Eu tenho certeza que, embora tenha continuado a colaborar com toda espécie de exercício comeu na minha saúra e aqui do jornal, E agora, quase que, de repente, deixando a polêmica de 100 feio, então, esse é o trabalho de fechamento de 87 milionários. Não, isso é tão longe, é um pouco mais de tempo. Mas, pelo menos, eu quero fazer os seus vídeos, assim que eu comecei a fazer os vídeos e comecei a ver, já, para fazer o nosso vídeo, já, para fazer o nosso vídeo, já, para fazer o nosso vídeo, já, einmal, antes do vídeo, eu falei, por baixo, enquanto eu construímos isso, até a panela de que eu estou na mesa, um deles, inevitavelmente, se der Outras Põe, eu me pergunto assim, como é, você, é um dos seus meus amigos, você é um dos meus amigos que eu tenho. Eu pergunto, eu sou quem se tem, porque isso aí eu sou, eu recebo, eu recebo, eu recebo de umaativa. Porque tem um velho clássico espectáculo que eu não era um autor de livros de sucesso e porque, apresenta a mim já votar, deu condição de escritura, não? E aí, o tal de conversão do meu de diretriz analisado. Para que eu responda esse ponto mesmo, porque eu sei que essa pessoa, que fazia essa pergunta, era jornalista com muita má vontade, trabalhava de cara mais rápido, que era uma pessoa de acordo, que era o sol e que era o escritório. Porque na cabeça dele já não era uma coisa podre, mas era uma coisa nobre, entendeu? E esse camarada, onde vai em casa, que se não pode ser só o jornal, a repensão hoje em dia da noite, a brilha aqui, que tirava lá. E aí, o jornalista, por exemplo, o nosso companheiro, que tinha que iria publicar, e que eles não mais fazeria publicar. Então, a whoresta, oh, tem que conseguiria ser nervoso, nervoso que forno. Então, o meu deus e o lorado, é... Eu não me perdi. Nós reuniamos a tonos, em toda cidade que eu ia, sabe? Turidiba, Malara sonho tipo, Ponta-Lec, sabe? Porta-Lez, sabe? Tinha haver com esse tipo de pergunta pra mim, né? O meu deus estava sendo danado de smarts, né? Eu acho que realmente o alvo é uma coisa que não é verdadeiro que não trabalha, baseada com ficção, trabalho comum, ficção, ficção, filosofia, não se liga, 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 não se liga. Ela não é, ela pode ter nem sentido de trabalho. Vamos ter trabalho, não é interessante, o trabalho básico é de forma nenhuma, é para ter informação, a maneira de tratar essa informação que difere, não se liga, 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 não se liga. E o inglês, na verdade, eu continuo sempre precisando me alimentar dessa maneira, que é o razão de ser melhor. Não quer dizer também que se isso for um conjunto mesmo, eu consigo, se isso é automaticamente um bom estruturo, é que isso é uma outra discussão, que eu estou ligando. então, cumpro mais, não há mais, mas, eu pergunto, eu estou fazendo coisas em se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se tente, que o Benes não é conversar, e cente, que precisa, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. E eu só desculpe o que eu conheço e como cresci, desculpe a minha idade. Então, eu sou filha de uma mista, sem querer. Quando eu era criança, o meu pai dizia para mim não para voltar, mas eu me tinha um conforto que eu não assisti no mundo, eu não o conheço. Então, eu era meio que soltava esse suportador, e ele dizia para mim assim, minha filha, seja tudo na vida, menos soltava isso, que é uma mista que era muito mago. E eu ouvia aquilo, sem o menor interesse, não estava com o que eu falei por outro, que eu não tinha o menor intenção de ser uma mista da vida. E aí, quando eu estava no clássico, eu fiz um peço, eu passo ao lado de uma arquitetura e música. Uma série de coisas absolutamente não clássicas. Primeiro que naquela época se discutia, meio que clássico, científico, e que a fazia científica e forças na arquitetura e música, porque eu achei uma coisa que eu sou cientista, como é que eu estou fazendo pela minha cabeça. E eu não vou fazer esse perigo, porque eu tenho que aprender matemática e eu tenho que aprender cálculo e eu tenho matemática. Eu não sabia eu dividir o meu celular, 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 eu dividir o meu celular. Então, quando a sensação é vestibular, assim, até dias antes do vestibular, eu tinha uma maior ideia do que eu fiz assim. Aí, eu ouvi falar, então, de um curso de comunicação que estava começando, que eu fiz antes de falar, de 1970, que era um discurso de jornalismo que estava começando, que até então, que era jornalista, que era jornalista, que era jornalista, que se metia numa orientação e começava a trabalhar como jornalista, em geral, quando era jornalista, era jornalista em direito ou alguma coisa ruim mesmo. Depois, ele até pode contar, e eu fazia tudo isso que ele tenta fazer um discurso de jornalismo, o que não é jornalista brasileiro. Então, eu fui fazer, claro, o meu celular, eu soube, assim, de última hora daquela história, daquela época de comunicação, cada vez que eu não sabia bem o que se tratava. Entrei e, no segundo ano, a gente tinha que escolher a publicidade, na Universidade de Ciberácia do Inês, que foi o que eu fiz, já três cursos, três cursos de cinema, publicidade, e os jornalistas. No mesmo, o meu celular não queria ser um pessoal, o que eu não queria fazer música, e a publicidade era uma possibilidade, mas todos esses movimentos foram fazendo jornalistas. Então, sem que seja uma coisa. Simplesmente porque eu não queria ficar fazendo o curso de publicidade. O final momento, eu tinha de repente, me ver por uma série de... por uma consideração do destino dentro de uma geração de um grande jornal, entre as empresas do povo, onde eu se paro bem por atrás, pensando em trabalhar como tradutora de matérias especiais, fazendo cubinhos sérios, uma pessoa que estava dizendo, cubinhos sérios, uma pessoa que tinha usado uma participação, que estava recitando dois anos trabalhando. E, desde então, trabalhei em outros lugares, também, uma acessão de imprensa, agência de notícias, trabalhei com jornalista durante mais de 20 anos, mas nunca me senti mais jornalista. Eu acho que não tem nenhuma alocação de jornalista, porque eu acho que considero que jornalista é aquele que tem o faro da notícia, notícias que é intelectualista, e eu, a minha matéria apenas sempre foi a palavra. Então, eu tenho um jeito de, nesses 15 ou 20 anos de jornalista, de ficar ali para guarda. Eu gostava de trabalhar só com a palavra, porque eu nunca saí na porta. Eu sempre trabalhei, ou travessando, ou editando textos em outras pessoas, ou editando páginas, lá com a editora mesmo, editando matérias especiais, sempre trabalhando na cozinha do jornal, como se fala. O que você tá querendo falar, não é? É quando ele me dizia a coisa, quando ele me dizia a coisa, quando ele me dizia a coisa, se eu já me dizia a coisa, se eu já me dizia a coisa, se eu conhecia a coisa, se eu já me recebo a obra. Ele, às vezes, fala, não, às vezes, um que dá, mas apenas um que dá. Mas aí, foi até uma grande surpresa para mim, quando eu, quando eu saí com quase 40 anos, até então, trabalhando como jornalista, eu venho assim, de uma forma fortuita, sem muita paixão. Não achava legal, mas também não era uma coisa que me passava. Escrevi, escrevi, escrevi. E quando eu vi, eu tava escrevendo contos. E quando eu abri o olhos, eu tava mostrando esses contos. E esses contos, daqui a pouco, estavam sendo publicados. E quando eu percebi, eu tinha mais atenção de entrar na escritura. Mas assim, de uma forma quase que a minha revista. Eu tinha um pouco de vergonha de estar escrevendo. Porque eu nunca tinha me imaginado escritura. Então, eu, na verdade, eu passei do jornalismo para a literatura. É sem tecido muito, realmente, muito verdadeiramente jornalista. E nem isso, embora com uma entrega total, uma paixão total pela literatura, com uma certa timidez. Eu até já contei isso por escrito, que eu refei anos para tomar coragem numa ficha de hotel, por exemplo, que tem mais posição no hotel, no escritor. Primeira vez que eu fiz isso, foi assim como se eu estivesse cometendo um adultério, fazendo um pecado, uma coisa assim, excitante, perigosa. Eu me lembro também da minha emoção, depois de eu publicar o meu primeiro livro, o Pente de Fênios, que foi um livro que foi o que eu nem queria rastor, né, dessa coisa da literatura profissionalista. Eu tive uma recepção muito boa, e aqui eu não me imaginava. Eu não tinha nem como medir aquilo que estava acontecendo comigo. Quando eu fui ensinar o texto que eu já curti, que é o livro que era aquilo mais importante do Brasil, o meu editor, que era um editor pequeno, lá de Português, que é onde eu tinha conseguido publicar, ele me ligou quase em tantos. Eu não tinha ideia do que era o jabutí, eu não tive coragem de falar, eu sabia assim vagamente. Mas eu me lembro da minha emoção, essa coisa de se sentir escritora, quando depois de publicar o Pente de Fênios, eu um dia estava com a minha filha passeando pelo Andoador, e encontrei Carlos Heitor Pony, um grande escritor Pony, que todos vocês conhecem. e ele estava com a mulher dele, com as duas cadeiras dele, inclusive a famosa Bíblia, para quem ele praticou, e eu já o conhecia, mas para mim, o Pente de Fênios estava com grande referência. Eu era um monstro sagrado que estava ali, no caminho sem mais nem Deus. A minha filha, que era uma adolescente, virou-se para ela e falou, sua mãe era uma escritura. Eu quase caí boa. Eu quase me atirei nas águas do outro lado. Então, nós temos uma filha parte de vocês que não precisam. Então, eu sei que você trabalha muito com o Pente de Fênios, mas, que tem que ter. E como é que esses personagens ficaram dentro de sua casa na base real, quando você decidiu fazer a ficção? Eu sei que isso mudou. Eu sei que isso não foi. Eu acho que Deus lhe voltava o mundo. Eu sei que Deus agiu, que eu acho que Jesus lhe voltava o Pente de Fênios e não só vai dar para quem ele. Perse deutes, o Pente de Fênios da Roma e o Pente de Fênios ocorreram. Como você acredita, eu sei que isso não vai dar para mim. Eu sei que o Pente de Fênios acertados, que eu estou fazendo uma pessoa que está passando com o Pente de Fênios, que eu tô com o Pente de Fênios acertado, e eu estou pensando, eu estou com a minha mãe. Eu estou aqui, eu estou aqui. 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 uei, que é uma grande��za. Os carregidores, como leudar mais um Estado no Celestial, um problema de escritor, um problema saudável, em que o sittingo sem falar que o povo suzeiro, com os três normais, com a palavra e a palavra. Conheça a palavra, escreveu com a palavra, eu não sei, não sei... eu não sei, eu não sei, não sei, mas eu não sei, não sei eu, mas ainda, não sei eu, não sei, mas eu não sei, eu não sei o que eu acho, de ser uma pequenaость, o 1º trabalho de se escrat posso ler muito bem. Depende de lei e formações, Gew transfers. Ele será sentado acampーー que cerca de 400 pessoas não lideram ohas funcionamento de fato adversário. Mas a cones deviver 40 pessoas melhor condições da pandemia. 500 pessoas não ajudam a ajudar nessa força. ou seja, o pior é que a gente vai encontrar. A gente vai trabalhar em relação ao menos a um par de sete piados. Não pode ter que estar isso, o pior é que é de seguro. O que a gente está sendo? Então acaba a cada metade de conseguir escrever. Eu tenho que passar para mim, já para ir. Para ir na aula, pelo maior pé, porque o maior pé é o que é isso mesmo. Só que estamos com as intenções, só que se vai, vai atrás do dia. Sempre tem a ver aí, tudo para ir. Mas, tudo para ir. Eu encontrei uma aportesia, uma coisa que era mais real, que não escreveu um dia no dia de dia. Não me contava nada, eu me contava até a pele, mas que sei, eu estou a escrever uma história. Não me contava nada, não me dizia que eu tinha, não se formava, mas não me dizia que não conseguia fazer informação de nada. Depois de terminar, depois eu entrar na vida, eu estava gravando e ele só depois que eu tenho que fazer, eu estou gravando. Mas eu tinha, eu tenho que ter as coisas, eu tenho que ter as pessoas em verdade, trabalhando aqui, eu tenho que trabalhar em pé, eu tenho que fazer as suas reais, eu não sou matéria, eu não era traçando aqui o que esteja, eu estou gravando pela maneira de uma relação igual, então, se eu estou gravando, então eu estou gravando, mas eu tenho que ter as pessoas em verdade, eu estou gravando, eu tenho que ficar assim, e foi por isso a vez que pagam dois lados. E eu tenho todo o coração, o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser uma literatura de morte. Se eu não vi esse mistério, eu tenho que pensar mais na situação do escritório, aí eu tenho que pensar, que eu consegui fazer parte dessa coleção, eu tenho que dizer, eu tenho que fazer parte dessa coleção, eu tenho que dizer, eu tenho que ser uma sociedade, eu tenho que ser uma sociedade, eu tenho que ser uma mulher, você quer que eu tenha participado, eu quero com as coisas que vocês viam here, e eu não posso ser mesmo, eu pensei, eu tenho que fazer parte doímelo, as pessoas que estão Shepherd, possuem todos nós, e que eu acho que, o 먹어io, ou 옛ide, fazendo a ficção na permanência, é preciso a uwSN, é preciso a uwaliapola, é preciso a uwaliapola o autor, é precisocer a metadeza desta jovem, os pais, os pais, os pais alike, porque eu tenho Everybody a пред Mesa, de um lugar de rádio, não está naquele dia mais rúdios, não está naquele dia mais rúdios, não está naquele dia mais de ponte, não está naquele dia mais de ponte a bordo, ou seja, se não está no vaso, se presta a renda para a manhã de uma pessoa metálica, não está naquele dia mais de ponte, etc. E aí, aí, vem mais uma vez, o que trabalha a frente já é patrocínio de a Bidão, e não se sentem lavar no meu tempo em um baio. E 97% da lei é um ponto de limpar do projeto. Exercícios para o texto da lei começa aした. Mas também não tem uma imagem. E eu tenho que dizer que há tudo comportado com su Bitte e eu conheço a minha filha. Falando com o meu futuro, eu tenho que ter um pouco de personalidade. Não tem um impacto que eu tenho. eu não poderia ter o Estado de Viver no Pão do Pai Salão, mas o agro é uma liberatura mais usada, mais repórsula, mais histórias sobre ele, sobre eles, na linguagem, aquela outra coisa, que é o governo que fez no meio do nosso país, que foi uma máxima, que é a terra de estrelas, que é 80%, muito bem mais documentário, você pode ver o governo daquilo que você está no meio dos sentidos e no meio dos sentidos. Tudo é diferente a ruas, sacas, mesmo com as portas, comida, temperos, churros, expressões, gírias, pachadas, estúdios, sexos, que tudo é, mas isso tudo é, que é um monte de coisa que é o governo, do Brasil, do Brasil, do Brasil, da história. Mas é o que faz a razão das pessoas? É claro, grandes famílias, de verdade, o que é o que é hoje? Então, ela é a presença aqui, e estamos aqui a delas, devemos ter feito o dinheiro, devemos ter feito o trabalho, devemos ter feito isso, devemos ter muita história, não é uma história que dá um monte de coisa para o mundo do Pai e o Pai e o Pai, mas eu não acredito que eles não... eu tenho que fazer uma rezaada de pesquisa no lugar, como eu não tido que faz um grupo, porque é da Brasileira, eu tenho que ter feito o representante pela Brasileira, eu não tenho que ser uma coisa para o Pai e o Pai e o Pai, eu tenho que estar aqui a partir do Pai e o Pai e o Pai e o Pai e o Pai. Então, eu vou dizer, nesse caso, a própria artéria pode impedir para o seu problema, mas vai para fazer a proposta da democracia. Então, eu vou dizer que a situação da prática permitiu o teu propósito de ser fechalista. Então, eu vou dizer que a produção não é uma imposta, não é uma imposta, não é uma imposta, não é uma imposta. Então, eu vou dizer, você não tem uma maior intenção, você não tem isso, eu não consigo ver o quê? É uma imposta, você não sabe qual é a proposta da democracia, você não consegue ver isso, eu não consigo ver se nem não tem nenhumisk. Então, eu vou dizer que a determinada lei da sociedade não vai parar. Isso não vai ser assim. Olha, o Pernambuco é um grande ideia da Náquina, que são tal, pessoalmente, que é o provisório do Brasil, como Pedro, que você chega a dar a Rio de Janeiro e que está chegando na Ponte, como você, na cidade, se não tem antes, como o Pernambuco, pela Rua de Rio de Janeiro, que já teve que ter estudo nas redes sociais, também na Ponte de Aos, também, muito bom para o Rio de Janeiro e também, como o Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco e Pernambuco, que já está na rua e também, como o Pernambuco, que já está na cidade, como o Pernambuco, que já está na cidade, como a gente está na cidade, fechar um pelos dois, fez uma pesquisa de novo, e eu estava passando muito bem, eu estava chegando depois de sozinhos, provavelmente, eu estava chegando depois de sozinhos, eu estava chegando depois de sozinhos, mas eu estava passando de ano que eu fiz um pesquisador, e fiz um erro que também era uma desfixão, mais um pouco de 80% que eu conseguia documentar. Eu estava chegando para os dois, eu estava chegando para os dois, eu estava chegando para os dois, porque o Twentympica 만들어i sozinhos como ele estaria indo tocando para os dois, e eu estava passando para as coisas, bom, acho eu ac passionado para a gente pero alguns seus projetos, poderões para a gente ser feito um monte defoundedriação mas naturalmente apropriado e o Justiinho ganha de offs Electro cosmetics do Brasil. E então a gente pensa em que a gente tem圖 Так, então, você vai fazer uma frase interessante, para o lugar que noثinhoした, e ela tem um objeto muito claro é o que aconteceu hoje, que foi um lugar escuro, que eu disse sobre o nome de Algema, na memória da minha relação, a minha relação dos professores, mesmo que a gente fizeram esse tipo, eles foram comprados, a realidade era uma realidade tão forte, tão assombrada, e é que eu comecei a sentir necessidade de escrever sobre aquilo, e as pessoas que conviviam comigo, quando eu contava algumas histórias, alguns passagens, do que eu estava vivendo, as pessoas já tinham que saber se escrever sobre isso, e eu acabei escrevendo, foi um livro assim, foi um acontecimento na minha vida, porque esse livro, por eu ter escrito de uma forma muito sincera, muito catástica, sem nenhuma auto-censura, é um coletivo que eu mesmo, até que eu estava falando isso, porque esse é o momento de quando você começou a escrever, você nem sabe se isso, vai ser complicado, não comecei a escrever para mim mesmo, para botar um papel, para botar as coisas todas, que eu estava vivendo, que são as coisas todas para que eu estava assistindo. Então, talvez por isso, que eu tenha escrito dessa forma, assim, tão descompronçada, é o livro, assim, de uma franqueza tão grande, em que eu confesso tantas coisas ruins, que eu sinto que pode ser, no meio de uma situação deles, que eu sinto que eu não conheço que eu não saia, ou alguma coisa parecida, que isso conviveu muitas pessoas. Então, ao longo dessa necessidade, eu participo, eu sinto em muitas palestras, sobre esse livro, e eu sinto em cenas, eu sinto grande a você. E agora, tudo isso tem sentido, eu sinto em cenas, eu sinto em cenas, eu sinto em cenas, eu sinto em cenas, e nós estamos em cenas, agora, nós fizemos uma temporada, estamos com, já assim, tudo caminhando para trazer para São Paulo, essa peça, que é, de um lado de mim, foram até 5 semanas, e nós fizemos uma coisa assim, muito emocionante, mas, quando eu acabei lá, eu acabei de se vestir, eu era, e, falando, fazendo papel para a forma, é possível, e, a palavra para a forma, é, até, é possível, não é, também, e, isso é uma coisa sensacional. Então, eu tive esse outro lado, né, curiosamente, na mesma época que eu não estava escrevendo, que isso, que são, que eram, esse mundo, mas, é verdade, eu acho que eu não era um tempo do governo, eu estava escrevendo um lugar escuro. Agora, a agitação do jornalismo, para mim, é uma coisa muito interessante para os portas negras, né? Eu escrevi durante quase 10 anos, primeiro na folha de São Paulo e depois, a maior parte do tempo do São Paulo do Brasil, porque, na época, existia, tinha uma revista de domingo, que era muito popular em um espaço chamado Pontos Mínimos, e que, até pelo nome que eu tenho, eu pretendia que fossem histórias ficciais dos portos. E, ao longo do tempo que eu fui escrevendo, eu comecei a escrever também crônicas. E aí, foi uma coisa interessante, porque eu tive que lidar durante o ideia desses anos, é com essa sombria entre o porto da crônica, que é um pouco parecida com a santeira entre a literatura dos jornalistas, né? Então, a crônica seria um jornalista escrevendo sobre o seu dia a dia, sobre a sua observação dos outros livros, que é uma coisa interessante. É, mas baseado em coisas que ele viu ou viveu. E o conto seria a ficção, né? Então, essa é uma coisa muito interessante, transitar entre essas duas coisas. E uma outra coisa que eu acho que o... que também está saindo uma grande imprensa, que tem muito mais dificuldade. Então, eu acabei, mesmo sem querer, fundindo o jornalismo e a literatura na minha trajetória. E uma coisa que eu acho que a experiência como jornalista, como redatora, é o que eu falei, eu sempre digo que tem mais uma palavra, de acometer as redações, é uma coisa que o jornalismo trouxe para mim, para a literatura, é que a gente, eu acho que cita com uma certa letra limpa, embora o texto literário seja totalmente diferente, que te permite, com mais facilidade, transitar em diferentes métricas que acontece. Então, eu fiz romance, eu fiz mavelas, eu fiz crônica, fiz conto, fiz até teatro. Então, eu acho que elas realmente exigem um pouco essa sensibilidade. E agora, eu acabei de fazer um livro sobre culinária, eu que não sei fazer nem outros filhos, que não é só culinários, mas não, é que não sei se pode, não. Não sei se pode, não sei se pode ouvir. Esse livro é, eu gosto, esse livro, então, que é uma vez uma faixa, Uns Seis, Outros em Vão, Receitas que Contam as Pálas. Esse livro, que é o que está aprendendo, é um título que todo mundo tem uma que tem de dizer isso, Uns Seis, Outros em Vão, que é de ser uns Seis, Outros em Vão, e, enfim, nesse sentido, que é um título que é muito, muito, muito usado. Essa frase era um ditado, que é muito mais falado. E ela falava, se recebeu a fita, para poder estar tudo na fita, uns seios, outros em forma. E eu sempre associei essa frase também às receitas culinárias, porque é uma mulher que fazemos por mim, e eu sempre me lembrei que ela falava que na hora de fazer o bolo, uma xícara de açúcar, de jeito que está bem cheia, mas é que faria muito de adaptantes, que se soltasse de mais o bolo, que estava pensado. Então, quando ela falava essa frase, nos seus outros, não é bom? Eu pensava em isso. Então, por isso, é que eu pensei o cícara. E receitas que eu conto nas histórias, porque eu realmente sou um fracasso muito bonito. Esse livro, eu não tinha um de mecentos culinárias da minha mãe, mais do que da minha mãe, da minha família. E, ao mesmo tempo, eu botei milhões de histórias da família. Eu tenho que discutir muito, eu me lembrando, escrevendo, e botei até creches de ficções, de coisas que eu tinha escrito, em romances, em outros livros meus, que me emitiam essa coisa dos sabores, dos filhos, essa vida da minha glória, da comida, das fãs. Eu estou explicando sobre os meus, eu também falei, eu disse sempre que são os meus histórios, que eu tenho que discutir com o passado. E, além das, quando saem de além das histórias da minha mãe, tem tantas receitas de família, inclusive, é um livro, e das sérias, fantásticas, assim. Há, assim, fragmentos entre as receitas da minha ação, a minha mãe, o escrito dos anos 20, que produziam com as receitas na executiva da Universidade, que são aquelas receitas que começam assim. dezoito horas, banho de porco, enxúndio de galinha, que eu já tinha um tempo que eu descobri que era mais gordura da galinha. As mentiras, às vezes, eram uma rákel. Em vez de pesquisando, eu descobri que era uma rákel, e que o rákel é uma libra, que era, mais ou menos, que eu me apropor, eu tenho um livro que eu usei também. Mas, enfim, o que importa é, para mim, o que foi mais importante, é que a ideia desse livro surgiu, justamente como um contraponto ao lugar escuro. O Libério Escuro, que é o título de livro, que é um programa que eu já tinha feito cinco anos, mas que estava sempre presente na minha vida, teve muito presente na minha vida nesses anos todos. e, principalmente, depois por causa dessa coisa do teatro, que voltou com toda força, eu fiquei com a sensação de que eu devia a minha mãe contar um arco-lônico. Então, nos seus outros, em vão, é um lago luminoso, para comprar tudo pelo escuro. Porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito lenta, ela era adorava com o meu fã, ela era muito materna, ela fez duro, fez meditação transcendental, ela sequentou o campo do dízimo. Então, eu conto todas as nossas histórias em relação com a minha mãe, pela sua mãe, pela sua mãe, eu vou fazer um certo sucesso, um sucesso, por favor. Então, é verdade, eu não fui nada especial, por ele, eu conto mesmo. É, já leio o tema do Raul Seixas, o Raul, a mãe dele, é irmã da minha mãe. Tem muitas receitas, inclusive, ele perna, meu gênio, meu tio, meu gênio, e tem muitas histórias, realmente, muito engraçadas, do Raul também, criança, que nós fomos praticamente criados juntos. Então, foi uma coisa assim, muito interessante, porque eu fui fazendo uma espécie de uma arqueologia, né, da cor, do sabor, da ideia. E eu, enquanto eu mecia, meus pais, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meia, meus filhos, 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 eu vou dar muita frequência, tem fotos de Raul, criança, tem muito carinha, eu tinha cabelo curto, tem umas filhos, assim, muito engraçadas. As fotos eram aprescadas nesses dois filhos, o Raul, Que tipo... O que é aquilo que eu acredito? O que é aquilo que eu vi... O que é aquilo que eu aprendo? O que é aquilo que eu entendi a minha irmã? Eu não acho que ele é aquilo que o Matter nos conhece. O que é aquilo que eurif? Isso é aquilo que eu não posso dizer. Você, eu vou te whisper, eu vou te falar. O que eu acho que eu acho isso. Isso é isso mesmo. Eu não falo a palavra que eu sou. Daqui a pouco, a primeira apresentação, a apresentação a outras operações que a gente vai estar aqui no seguinte. Depois de 2017, a primeira apresentação para a geografia, que a gente construtou o máximo de objetividade. O biólogo não tem o direito de se colocar uma revista esquerda da bióloga ministra, da bióloga ministra, da bióloga ministra. Então, só pra poderes informações, ou seja, as informações do diretor representam as informações de maneira contrária, que vai dar um grande sentido para a gente, etc. Se possível, se é o que vai dar um charme, ou pelo outro, o bem? Mas o que há hoje não tem direito de se dar pensão, que são pessoas que pensam, que são pessoas que não têm que vir ao lado de se achar, não há fora de mim. Não tem nada de se achar, não tem nada de se achar, não tem nada de se achar. Porém, a questão que se trata de que há uma ideia com que tem mais, com que se achar, porque se achar, porque se achar, porque se achar, porque se achar, e para saber nisso você fica nesse 요�antê. Course atrai, portanto, é taxada, portanto... Internet ответou que o caso da qualidade da equipe torna da equipe fechada bebida como poder. A paz ja mais auto teori, dá um preterm Rainha, CHIMA , CHIMA because. Sim, de todos nós era o escudo goodness se fosse mais grave quando nós doğringimos Saúde, Sapiens, Sorry. Não sermos só espreendos, mas é um que você quer fazer o nosso trabalho, por favor, eu adoro as coisas que realmente estamos com a história do que mais uma padeira e isso fica sempre à outra pessoa que eu falo. Apenas um poder fazer aquilo, porque isso é uma pessoa rapidamente, com uma pessoa que não sabe mais, mas alguns dias que já vi esses, Não, 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 não. a primeira pessoa, que falou tudo na história, sabe, contando assim no episódio do parçário, que não sabe, que é isso que eu pedi o inteiro pessoalmente. Eu sei, mas não sei se me torna com o personagem do mesmo, que é o pior que eu não. Mas não é sutil, que eu senti o seu personagem, não, que eu estudei o mesmo, que eu fiz isso aqui na verdade, não, 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 não. Por isso, eu descobri ação. Só quando eles advêm todo oЙ corrigir diófilo o corpo, eu senti o Tsubasa, então, a outra pessoa eu tive o problema que eu tenho de passar no isolamento de uma pessoa, e a política liberal e a literatura, porque não tem sentido. Você usa o que o espaço vai colocar como a pessoa faz no texto, ou não. Ela não faz sentido você. Se você quiser, para exemplo, um adulto no cedo, no lugar do que o pudeu, no cedo, no cedo, no cedo, mas você passa a dizer que quer fazer o texto com o pudeu, no cedo, no cedo, no cedo, no cedo, no cedo, no cedo. Então, você deve, você continua a estar contando uma coisa, se é uma coisa que é uma pessoa, uma pessoa que não tem que não tenha sido identificados, na qual ele pode, tinha uma pessoa que não tenha, no cedo, um apoiar muito, ou qual, uma pessoa. Um estímulo feito em ser a apoiada em�entos, relativos, 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 que a, por meio que a pessoa, a pessoa, a pessoa, a situação, a pessoa, a pessoa, não tem certeza, não tem certeza, não tem certeza. Não, 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 não tem certeza, não tem certeza, o outro e o outro e o outro é a cabeça, Eu sempre pude a questão, eu vejo como piódromos. A primeira pessoa é o que eu acho que não sabe isso também. Nem é necessário, se você é um repórter, você diz que repórter, você não é do seu exército, você não faz parte disso, eu não sei o que é o exigente que você pensa, eu não sei o que é o que eu quero dizer, mas é tão forte, eu quero estar escravo. Eu não quero dizer, ter uma coisa de aula que eu não criava uma sombra extra, mas todos nós participamos por a casa da Nova etapa, existe uma pessoa que tem aqui e eu queria contar com a história uma primeira pessoa, se eu não existe um pessoal, tinha uma coisa que eu queria por a casa, estava lá em uma comunidade, tem uma comunidade que eu gostaria do país, mas eu não sei o que é o que eu quero dizer, eu não tenho a presença de, eu não tenho a presença de pessoas, não tem importância nunca e eu queria estar mesmo a presença de pessoa, confiou no sentido, tampouco, não era necessário que o pai estava lá e o tipo, não sei o que é isso, mas deixa mais coisa que a casa também foi, desde o começo, que a gente sentiu autorizado, porque a gente quer falar com as histórias pessoais, que eu ia fazer isso, que eu acho que eu tenho, que eu não sei o tempo, eu não posso, e eu não senti o problema, que eu estava comentado, que eu também tinha que ser aqui um monte de ano, então, por acaso, eu tive muito tempo de 35 anos, e eu perdi-me bem, porque o senhor está na hora que eu tenho um pequeno computador, eu não falei, é uma época de telas, mas eu tinha, se eu tinha, seis anos, século, quase sete anos, ou seja, eu não vejo, finalmente, eu estou, depois de 40 anos de classe, em 4 convиноcção, então, eu estou querendo fazer uma missão entre as minhas coisas, eu estou em consideração de bem tranquilo, para que também seja o político acontecer, está acontecendo com a boa naturalidade, e depois vai ver o que é o projeto. Então, eu tenho que ter uma missão, na minha espécie de trabalho, para o seu trabalho, para o seu trabalho, para o seu trabalho, para o meu site, para o meu século, para o meu palmoço, e eu tenho que ter uma missão entre os meus filhos, e eu tenho que ter uma missão entre os meus filhos. E eu vi essa missão entre os meus folhos, quando a gente fala que tem uma missão entre os meus filhos, eu tenho que ver o quarto da minha casa, mas nós estamos muito mais feliz e já fizemos entre os meus filhos, ou seja, eu tenho que ter Bengal, que eu tenho que ter acabado. Eu tenho que ter a minhaologia muito parecida, o dê a minha culpa, mas eu nunca tenho que ter chegado pela busca, porque na minha workah está evolucionando, já fez mais coisas em jetztational e acolhendo que até agora éir isso, A dor ainda não é o que é isso. A gente não fez a relação aos outros, aos outros, a gente não apagou. A gente faz dois a ser ligada aqui por um set, aos outros, os que a gente fazia todas as agregadas, que a gente não fazia o que a gente fazia. Mas agora, você sabe, que a gente não fazia mais uma equipe que trabalha no Estado, porque o que tem a maior relação é a melhor relação, que é o que está ficando ali, Eu sei porque eu tenho um pai que o meu trabalho é para eu ser um gastrointestino. Eu acho que eu vou acabar com o que eu faço na terceira nossa vida. Eu vou dar esse livro. Espejando um pai pra eu ser publicado. Eu tenho dificuldade pra eu ser esse livro. Eu acho que eu vou ver. Eu acho que tem que ser um empobreado pra eu ser que eu ver. Eu acho que é isso que eu vou dizer. Eu sei que esse livro é só. E agora eu vou deixar o futuro da décima. e hoje em dia já era mais difícil, porque o Daniel saiu, foi pronto, ele foi recorrido, depois de um ano, foram poucas vezes, depois do processo, elas foram hoje, e eu queria saber o que eles conhecem bem, sabe? Eu gostaria de dizer um comentário de vocês sobre a literatura, como ela é que ela se baseia de fatos reais da literatura, a partir de fatos reais da baseada e fatos reais. Olha, eu acho, muita gente me pergunta se as minhas reações são altas, mas são as minhas reações, mas são as minhas reações que todos os escritores conhecem, e eu acho que melhorar esses elementos, não é? E uma coisa que eu sempre falo é duas coisas, uma delas é que a fantasia também é a autobiografia, não é? Então, essas fronteiras da gente, é uma luta, é uma glória, é inútil, você fica até o tanto tempo. E uma pergunta para a Luísa, ela falou que trazia até aquele conto, é uma crônica, é um teatro, eu gostaria que você falasse um pouquinho do espaço da coesia, nas suas leituras e na leitura dos seus livros. E também uma curiosidade, quando nós temos um casal de inteligências superiores, por exemplo, a gente se pergunta como é esse confio em termos literários, se há um diálogo, uma troca, se cada um escreve separadamente, se conta para o outro que pretende escrever, se há algum tipo de interferência, como que é esse processo criativo, com, juntos, uma convicência. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele fala o meu filho, ele sabe que estava escrevendo e outras filhas. E nós trabalhamos, ele sempre mostrou um capítulo, um capítulo. E nós temos uma grande capacidade, a gente troca, faz muito comentário, inclusive sobre esses trabalhos nossos do dia em dia, no caso de matérias de jornal, que até hoje eu faço também, muito bem, a gente tem uma troca muito grande. Agora, no caso dos problemas, realmente, talvez até por um estilo meu, que o Rui quer, nem que estabeleceu que quando a ficção é preciso ser assim. Eu não sei se é isso, vocês vão ouvir falar de trans-estrutura, eu sairia para citar de novo o professor, mas eu acabei de falar dele. Eu sei que eu sabia sobre isso, que ele, todos os dias, ao terminar o trabalho dele por dia, ele se colocava na frente da família e lia tudo o que ele tinha escrito naquele dia para a família. Eu acho que isso é uma coisa que me dá repensos. Eu acho que o plástico, a gente também, eu não estou falando e não estou contendo, assim, para a família que eu tinha que ter um lugar que ele ficou, eles foram, tipo, eu tenho que ir para a família, que ele está, eu tenho que ir para a família, e acontecer isso com o Stephenson, também, com o médico, o nosso. É, mas eu tenho que aprender muito que ele trouxeram. Quando é o próprio de ser ficção, eu não queria entender o que é que a falta de teoria e a energia, mas que a gente ainda não queria entender o que é que foi um todo o que a gente descobriu porque a gente tem que fazer ficção. Mas eu tenho que falar com que as pessoas estão aqui, e as pessoas estão aqui, e as pessoas estão aqui, mas eu não posso deixar que de uma outra coisa, que eu não posso dizer que a gente está aqui mais perto de um lado, que eu vou dizer que eles não podem, mas não existem pessoas que estão aqui, mas são pessoas que estão aqui. Jesus, eu tenho convosco à agenda. E eu vou te dizer o que eu estou ouvindo aqui. Assim, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo isso. Mas eu não posso falar que você está ouvindo. Eu estou ouvindo as pessoas que podem passar. São pessoas que podem passar. Ou eu estou... Eu estou ouvindo vocês. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo isso. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo isso. É uma coisa que eu não consegui. Eu tenho que precisar... já me motiva a ensinar essa poesia, eu não sou uma grande leitora de poesia, eu quero trazer uma clora nesse plano que eu, assim, apeio no meu colo um livro do pai, um poema do pai, de 500 páginas, que havia praticado por um poema, e eu própria fiquei impressionada de ter sido escolhido para mim aqui, porque eu realmente não tenho que estudar poesia, mas fiquei absolutamente no contrário da minha relação. Então, a poesia é assim, eu acho que, mas não tenho certeza que eu não sou, é uma coisa que eu acho que a poesia não possui, mas às vezes ela me pega, eu tinha uma carreira assim, sabe? Então, atuou a área que eu acho que é como poesia desse símbolo, e eu me deixo arrastado para que eu não sou, mas às vezes eu sou o Augusto de São Paulo, eu não tenho certeza que é muito. Mas Augusto de São Paulo é aquela coisa que o meu pai associado a Augusto de São Paulo, principalmente, aquela que eu tenho espoia, mas terríveis, tantas aquelas palavras tantas dificílias. Eu tenho verdade, mas são coisas assim, popular e esco, ou seja, não é possível. Você tem uma biblioteca de poesia que eu acho uma coisa interessante, não sei se eu sou que a palavra é sobre isso, não é? Aí diz que a heredaria quando criança, eu vou portanto para que eu tenha paciência, por ter um paciente quando eu sou uma criança que eu tinha que chegar e morrer no setembro, eu não, eu, 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 quem, eu, o. Eu, 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 o. Eu, 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 o. desde o primeiro mês em moço, desde o quahlenço que o Deus abençoe. Todas as coisas podem soprar, podem soprar, podem soprar, clicar, é uma coisa próprio mm-first. Eu repito, talvez eu poss influenza mais, tem considerado que temos fartdos deoot, e muitas vezes vão observar que eles ficam curiosamente neles. E é só ele o grafilом que tem os dentalet, Obrigado. 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 Obrigado, planacionista, também, e eu tenho intensão bem começar uma biografia, se realmente é uma pessoa que ama na corrida aqui pra conhecer ver como pessoa e ele achou muito sentido Teams. E eu queria perguntar, especialmente pelo literário, durante o que ele acha de escrever sobre pessoas que não é Words e Filhos. Nossa Senhoramiliane já com certeza do perfeiro, a pessoa, uma representante do que mereceu porque éahlia. Dizemos diversamente. eu tenho que comentar isso, eu sei que você tem algum problema com isso. Então, eu posso garantir isso, eu sei que você vai dar YouTube na boca desse jeito. Você vai ter cuidado com essa pessoa, ela vai te garantir agora, que está na minha boca, porque ela vai virar os amigos da YouTube na pessoa também. Então, eu vou deixar o meio daqui daqui a pouco. Eu já quero tentar falar o que não é que a pessoa mes primo está com! Se boa gente também pode ter uma boa ponta мира, porque eu tenho tempo e eu estouі com a minha cabeça porque eu tenho tempo medido como se eu fosse assim, mas eu tenho tempoco. Então eu tenho tempo de parar, mas eu tenho tempo depois da minha cabeça. Porque eu tenho tempo que isso ia ajudar new ark Str hot. que eu tenha feito para a gente entender que o direito do dia e, como ou seja, esse é um problema que eu já fiz porque eu estou mais capaz de me fazer a gente. Por isso, eu só falo aqui, por isso é muito favorito. Essa é a verdade que eu tô falando, ser como eu internação, eu inscrito, eu tenho para ser um plano. Mas eu vou falar, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu 몰�ato que. E se eu ler, eu tenho um problema do dia, eu faço uma falta de 5 de setembro. Vai lá e começa uma roupa patenteada, ou seja, quando a gente tem uma rotina, a mulher tem uma chiqueira que não sai de casa, ela tá com uma lá que essa menina, ela faz uma nova limpa de tempo, uma limpa de tempo que é que a gente muda lá, ela é uma parada, todos os tempos, eles vão estar naquele tempo, ou seja, muda lá como um gesto simples naquela, você tá com toda uma nova limpa de tempo, mas ela é uma própria chata, ou seja, ele só realizou todo o livro que eu vou antes dessa feira, mas ele passou uma rasteira nesse pilar de primeiro, porque alguém abençoar não é só o fato de que essa mulher foi, não é essa beleza, eu não gosto de essa história, não tinha acontecido, pelo fato de essa história que tinha acontecido, você tem que Então, o que eu vou fazer é essa ação da tua voz. Então, não há como verdadeiramente esse problema de gente aqui, mas não é que nem mesmo a gente vai tirar sem a de cima. A pessoa que morre imediatamente passa por três pessoas. A gente acha que sentiu a pessoa que ficou com pessoas pensadas, foi feita, mas não foi o tempo que você viu. Eu acho que é a mesma coisa. O nosso objetivo é que cada dificuldade, e, embora o nosso estado não seja transformado, é uma coisa que eu quero fazer. É uma sensibilidade que eu quero fazer. Há duas coisas que eu quero fazer. Eu quero que eu tenha que ser uma resumida. Você vai, você pega, e não vai ser uma resumida. Você não vai ser uma resumida. Não vai ser uma resumida. Agora, agora, você vai ver que é uma resumida. É uma resumida total. Você dá um resumo, pôr-me a água e você vai ser um resumo. A água faz uma resscaiva. A água não é uma resscaiva, um pouco, você assenta logo a linha. A água, a água, a água não é esperada que não está com a pessoa faz o tempo ficar com o governo e a gente lê tanto de ajuda. Aqui é o pessoal que eu estou falando. Nós alingamos entre dois anos, daí a gente tem 20 anos, daí a gente tem 20 anos. Por isso que eu digo, Ah, não col겠�as, eu tenho que ir atrás de outra pessoa. Porque, a tecnologia é uma coisa que eu tenho que eu tenho que dizer com vocês em casa e tentarem a pessoa. Isso sim, tudo, precisa sabe, mas é que não. Isso é muito legal e depois do que uma pessoa, que é só apenas, não é, assim, para já, não é? Então, eu vou dizer uma coisa com uma mesma coisa. Mas, eu acho que é que é um pouco atuado, que eu tenho mais uma sensação sexualidade, pelo que eu fiz, eu vou dar uma boa ordem de reformação. E então, eu vou dizer o tipo de... Você é um governo que você tem que fazer. Eu faço o trabalho com um projeto de todos, Então, eu sou um turismo aqui, mas o pai é impressionado que o pai é uma pessoa que diz, eu passei um ano meio preocupado com o que você quer achar a Marta, que você quer a vida, mas o seu turismo é um turismo. O pai é uma pessoa que diz, eu tinha que descobrir a paz dos caras, mas qualquer maneira, isso é uma pessoa que está no lugar, e eu quero dar uma de um pouco, Deus, um perigo, porque eu quero saber a Marta, que eu quero dizer, mas eu sou um turismo de princípio, só para melhorar essa informação, mas eu não sou um turismo de princípio, mas também vou abandonar as pessoas de ação, porque é que eu quero saber se eu não sabe porquê tem todas as pessoas de ação, mas eu não sei o quê, você, eu penso, você vai, você, eu vou perguntar a Marta, que eu não sei o que você faz com as armas, mas eu não sei o que eu perdi com ação, não sei o que ela acha de ação, mas eu tenho que fazer outra coisa, então você tem que ser mais um turismo de respeitação para o pai. E o povo precisa, a melhor forma, uma necessidade de cada vez, ou nem mais pessoas, ou nem mais vezes, ou nem mais pessoas. São aqueles que foram orientados nesse ponto, são de verdade, que não tentam fazer uma situação, mas não se interessa, mas também não tem esse tempo, ou não tem esse tempo. o outro e o outro e o outro. Eu acho que foi um problema, mas eu não posso dizer que é tsunami, eu não posso dizer, como ele está dizendo, me dá uma única coisa, mas eu não sei se realmente, mas eu não sei se é muito difícil, porque é mais importante, porque é muito difícil de dizer, porque é o que é a coisa de mim, porque é muito difícil. Há um pouco uma coisa que você está fazendo. Mas assim, a análise da liberdade de exploração, isso é um ponto que eu tenho certeza de que a pessoa viu a sua própria pessoa. Só três consequências, se a reação só tem que se transformar, que a pessoa pode aparecer. É uma boa disposição, que a pessoa pode aparecer. Isso é possível, que a pessoa não tem nada a ativar. Porém, a parte que se tornou, vai com a intenção de proteção das pessoas que, por exemplo, você, você, eu estou tentando falar, quando acontece o máximo, acontece o máximo, você perdeu o carro, batendo o posto, mas a porta-pobre, a graça, a outra expressão da imigração, eu suponho que você perdeu o cinto, até lá, apartado, a uma coisa que ela quer sobre o marido, mas é uma mulher de cor, o que é fazer essa esposa? É uma coisa que trabalha, você sente e vê se aparece na foto, entendeu? Isso vai te ter uma probabilidade, que é grande, entendeu? Se você não tem culpa de nada, você tem que ter um trajeto, você tem culpa de toda, agora, fora de fora, cada vez que apareceu na foto, então, tem esse tipo de coisa paralela, então, tem esse tipo de coisa que tem que ter uma pessoa 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 que se deu, que é, passou a entender que, em um ato, você apareceu nas fotos, você quer se autorizar, sei lá, sei lá, sei lá, mas é só por um dinheiro, não poder, não é, que é, você pode fazer muita coisa, é um corpo, não é, você já, você está acertado, não é, um determinado transformador, não é, pois eu não quero dizer, só por um instruir, não é, cabe, porque é só por uma missão, mas dizer, que você está ao lado dela, ou seja, é uma pessoa total, e se você não é essa ação, essa ação, essa ação, essa ação, essa ação, essa ação, essa ação que você viu, não posso entender o que é importante a produção de um benefício mesmo. Então, é isso, o que é a lei constitucional, porque ela não sai da lei, assim, disse que a gente, disse que a gente já viu, que foi a minha constituição, não se deve ficar na primeira instituição. É essa ação, o que é o que aconteceu? Bom, entendi-se-no, este, o que é o ministério do Quevedo foi. Um. que é sóislado pela estrada do Brasil. Hoje eu estou muito feliz, porque é possível. Porque você não está sem sapos. Porque você tem que ver. Isso é benefit. Um encontro sobre isso. Você vai dizer que eu tenho algo que eu tenho, onde eu tenho, eu sei que eu tenho, você vai ter que ir para o lugar a subir. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Quem vai ver é isso? Quem vai ver? gente tem que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. E eu tenho que ver. O que é só acontecer, são como a gente está aqui, e a gente acaba aprendendo coisas, não? Só a gente vai aprender, nunca sei pensar que já tomamos essa noção, mas é uma questão da intelectura, como se compara com essa noção, essa noção entre a cor e 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 a cor, que é a questão da minha capacidade para a cor e 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 a cor, que é a informação que eu faço, que é uma coisa que eu faço, no alargamento porque a gente acaba de ser o curso de pesquisação, porque é só hadado aquele curso de oeste de nós. E a coisa que eu tenho a aula com a terra, é uma coisa mais fina, é uma coisa que eu tenho que dizer a péssia, porque a gente não tem a gente, eu posso falar sobre isso e não tiver, é uma coisa que eu tenho que dizer para nós, mas não tem também um problema, que eu tenho que ver com isso e eu tenho que ter de novo, eu tenho que dizer com isso, a ajuda da outra pessoa atravessou o dinheiro que pode naoiar tiesa de boate a outra etapa que a energia e a energia que precisava de boate, com uma energia que a energia ainda com desistível de tempo, com uma coisa que a gente pode parávamos, três sentirem a correeta da vida da vida por causa do projeto, que a gente nunca vai desistir, não vai estar gostando. Eu estava com a gente do baixo, e bem discreta, não está gostando, foi isso que eu estava mesmo, porque eu estava bem, eu estou com a corretora de… com a corretora que a gente não as trama, Sim, não. Isso é cocheu, não, isso é o computador. Eu não vou ter a ver o que ele quis dizer. Eu quero ter o que você sabe que é muito importante. Eu vou ter que fazer uma coisa. Eu não quero nada, mas é nada. Eu não quero ser melhor. Eu não quero ter que ver. Então, eu queria ter que ver, depois de você. Eu acho que eu não estou aqui para mim isso. Eu queria estar aqui para mim, eu queria ter que estar, eu não quero ter uma coisa que eu estou aqui. Eu não estou aqui para mim, porque eu não vou ter que ver. e não saí no público, porque a gente tem que me ouvir de todo mundo que está em casa. Mas era lá porque, por exemplo, voltamos a contar, porque eu estava lá, assisti hoje, não ouvi tudo que eu pensei, eu posso fazer isso aqui, eu tenho os olhos, eu tenho que ser aqui, eu tenho que ouvir. Só que eu não saí no barato, não é? Porque eu se ouvi, porque eu queria ser o que eu queria falar, é que a conta da versão vai desencobrada, é que vai dar o queil doctrine de uma maneira, não tem que falar de uma pergunta que você vai contar, a vida de que isto, nós dois, dois no voo, hô de Peter Bairro, ou seja, não existe um livro histórico, pra ver como, tudo bem, você tem que ter uma atingida, você não apreender umaorasne ae, por이아 Esquirena ou De Imbre Terr problema eu já estou lendo, você diz que o objetivo não é que está contigo pelo pequeno, você não diz que eu estou lendo contra eles, não é que você também significa isso que não é uma história. Mas, as vamos lá, qual é a de essa discussão do Estado com ele? E eu acho que dá com a ele ao lado, quando eu estou respondendo o afólito, quando eu estou falando que eles tem pensado, quando eles têm pensado que 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 eles têm pensado. então eu não vou fazer foto, pra ser, né, que é o que eu quero dizer, mas eu estou falando de um pouco prazer, né, e até eu só me dedico ao menos, né, eu não sei quase, né, então eu penso que eles não estão explorando, mas eu peço mas.